Quanto que a gente ganha de uma vez só por esses Gifts? 20 mil diamantes. Fala aí, pessoal. Beleza? A Dean na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez um vídeo super rápido e muito útil. A gente vai ver sobre os Gift Codes. Então, eu tô numa Alt aqui que eu não peguei nenhum Gift Code com ela ainda. Então, a gente vai pegar junto aqui, tá? Pra você fazer os Gift Codes aqui, você vai no menu aqui principal. Nas configurações, vem aqui na última opção, Gift Code. E pode começar a colocar, tá? Então, eu vou falando aqui e vou fazendo junto com vocês. Vocês podem voltar no vídeo aí se precisar. Mas eu vou falando também os códigos, caso vocês queiram ir fazendo em tempo real. O primeiro código é Q666. Depois, Q888. QJ666. QJ777. QJ888. QJ999. QJ777. 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 Esse próximo é parecido, VIP 666, 666. Então, são seis vezes o número seis. E os próximos também. Então, VIP 777, 777. Seis vezes o número sete. Depois, VIP 888, 888. O próximo, MU 666. Eles gostam do 666, né? Caramba. MU 777. MU 888. MU IOS 777. MU EN 666. O próximo, agora os próximos, eles vão estar em inglês. Se você tiver com dúvida, dá uma olhadinha aqui no vídeo certinho. É Xmas Eve. Né? Que significa véspera de Natal. Xmas Eve. Xmas Eve. Próximo. Xmas 1225. Xmas 2023. New Year 2024. Thanksgiving. Thanksgiving. E por fim, MU Carnival. Vamos ver quanto que a gente ganha De uma vez só Por esses gifts 20 mil diamantes E mais algumas outras regalias E se você precisar Eu deixei todos os códigos escritos Logo embaixo do botão de curtir o vídeo Se você souber de mais algum gift code Que eu não coloquei aqui no vídeo Deixa nos comentários que eu posso fixar ele Se estiver funcionando Beleza? Valeu